Murilo, ó, esse é o novo e esse é o novo que colocou. Então, comparando, esses outros aí não estão 100% também. Esses outros que estão tendo excesso de retorno não está 100%, certo, Heraldo? Ok. Ok? Aqueles bicos que ainda não encheu o copinho são os novos, ok? É isso aí, meu patrão. Mais um diagnóstico que os outros dois bicos e injetores estão danificados, ok? Olha aí, esse é o que estão mais corretos, que ainda não tem. O retorno para encher um copo aqui chega a levar uns 20 minutos. No vídeo está 46 de segundos e já está cheio quase os copinhos, ok? Mais um diagnóstico do Heraldo da MDD Mecânica de Libre Diesel e o Rondinelli aí, que está sempre na linha de frente com a equipe monstra. Certo, Heraldo? É isso aí, está aí o teste de retorno de bico dessa Ibeco 35S14. Opa, perdão. É 70C17. Mesmo modelo da 35S14. Está aqui, 70C17 aí. Mais um diagnóstico da equipe monstra. E aí acompanhando, um minuto e 30 segundos e o copo já está quase cheio e ainda não chegou o diesel. Está chegando o diesel agora aqui, ó. O retorno está vindo agora de diesel aqui, como o outro aqui também, na mesma proporção, ok? Sinal que os bicos, outros bicoinjetores estão imperfeitos. Porque esse aqui que está com retorno, que seria o normal, são os novos. E esses dois aqui são os velhos. Os mais velhos que nós tiramos estavam dando mais retorno do que estavam aqui, ok? Era 5 segundos, 10 segundos e já enchia, não era, Heraldo? É isso aí. O Heraldo vai desligar para não transbordar, ok? É um teste caseiro e funcional, certo, Heraldo? É isso aí. Bom, é isso aí, galera. Mais um diagnóstico da equipe da MTD Mecânica de Livre Diesel. Vamos mostrar o bico aqui injetou, não é, Heraldo? Que esse era o que foi tirado, esse bico injetou e esse outro aqui. Esses dois bicos injetores... O primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro eram os que estavam dando mais retorno do que agora. Não dava nem um minuto e ele já estava cheio. Exatamente. Não, antes de minuto, aqui era 10 segundos e já estava cheio o copinho. Por isso que a gente fez aí um outro teste após colocar o bico novos para comparar as diferenças, ok, Heraldo? É isso aí. Mais um diagnóstico. E é isso aí. Equipe Monster, vou fazer mais um vídeo legal aí para a galera. Desce de retorno do bico injetou. Yes! Desce de retorno do bico.